Eu preciso te encontrar Olha, nas manhãs quando eu acordo com você Eu começo a procurar e não sei porquê Só nos sonhos eu consigo lhe encontrar E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora O coração E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora O coração Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito Não dá mais pra suportar esse desejo Eu preciso ter depressa o teu amor Olha, nas manhãs quando eu acordo com você Eu começo a procurar e não sei porquê Só nos sonhos eu consigo lhe encontrar E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora A tua ausência me devora O coração E os meus rumos são de solidão Onde está você? Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora O coração A tua ausência me devora O coração A tua ausência me devora O coração O coração O coração Obrigado.